Bom, o vídeo de hoje é um tanto quanto diferente, como vocês já viram aí no título, eu vou estar mostrando aqui pra vocês as 5 melhores addons de Naruto pra Minecraft P e Minecraft Bedrock, na minha opinião, só lembrando a minha opinião então se você tiver uma diferente, já vai ser bem legal, comenta aí as addons que você gosta de Naruto pra gente trocar aquela ideia e cada um ficar sabendo do gosto dos outros, beleza? E rapaziada, mano, como vocês sabem, pra quem me acompanha, meu canal cresceu bastante depois que eu comecei a fazer review de addons de Naruto então eu resolvi fazer as 5 melhores addons que eu já joguei então galera, antes de começar o vídeo, já deixa seu like que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos pra vocês e se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo e pra gente estar chegando a 20 mil inscritos até o final do ano, que essa é a minha meta, beleza? e agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o top 5, beleza? Galera, em quinto lugar eu coloquei a addon Naruto Bedrock do Perkin BR e vocês vão falar, mas por que você colocou essa addon? porque essa addon é simplesmente incrível, ela é muito bonita eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, já tô aqui com ela aberta, ela é muito bonita porque se liga, tem um monte de customização de cabelo você pode estar colocando, tipo, o cabelo do Boruto azul no seu personagem cabelo do Itachi verde, o do Kakashi rosa ou você pode estar colocando, vai, o do Tobirama roxo e se liga, olha isso aqui galera, mano, olha isso é tipo, eu falo pra vocês, é bem, é bem bonito mesmo galera é tipo, é muito realista essa addon por isso que eu coloquei ela aqui, ela é muito realista galera e lembrando, essa addon é 5D aí vocês vão falar, como assim 5D, Crazy? eu vou estar mostrando aqui pra vocês galera porque olha que incrível isso daqui que eu vou estar mostrando aqui pra vocês galera ela é uma addon muito bonita e diferente olha aqui, eu vou estar mostrando aqui algumas coisas como esse, esse, esse e esse daqui galera olha aqui galera, primeiramente galera eu vou estar mostrando aqui pra vocês toma, olha isso galera, olha esse sapo mano, é literalmente incrível galera olha isso, é bem bonitão, tá ligado? tem várias outras coisas, como a Oda olha aqui, olha essa mano, olha isso galera é muito da hora galera, olha aqui o figurante tem o Itachi eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês alguma biju galera calma aí, vamos estar mostrando aqui pra vocês calma, calma, calma mata a Tabi, mata a Tabi eu sei que tem e a Kurama tá, olha aqui ó, mata a Tabi mano, olha isso galera, olha isso olha a Kurama galera mano, olha a Kurama o mais bonito na minha opinião é o Shukaku que eu vou estar mostrando aqui pra vocês galera é o Shukaku cara, e olha isso, esse é o Shukaku galera ou seja, essa addon é muito bonita e realista pelo fato dela ser 5D e uma coisa que eu gosto dela galera é que tudo você consegue craftar então você consegue jogar no seu mundo survival achar os bichos e matar eles, tá ligado? pelo fato dela ser uma addon craftada e galera, olha isso aqui que legal mano tem vários modos, como os seus olhos olha aqui, Sharingan tem os Renegan galera tem alguns modos olha aqui, modos dos sapos tem aqui umas roupinhas tem Suzano que eu vou estar mostrando aqui pra vocês também o Suzano cara, é bem legal e eu vou estar deixando o vídeo da review dela aí na descrição mas galera, a coisa favorita minha é isso daqui galera que eu vou estar mostrando aqui pra vocês por primeiro primeiramente é o Jutsu Sexy olha que incrível galera tipo, olha, é muito bonito é sério é extraordinário de quão bonito que seja olha aqui ó modos dos sapos também tem aqui ó o Suzano Oh cara, bem incrível também tem outro Suzano Oh aqui olha aí é tipo, muito bonita as coisas é muito bonito e por isso eu estou colocando aqui ela em 5º lugar e aí, vocês concordam comigo que essa addon tem que ficar em 5º lugar galera? se vocês concordam comenta aí nesse exato momento, beleza? pra mim estar sabendo aí o que vocês acham eu vou estar mostrando aqui só mais algumas coisas pra vocês galera como um Suzano Oh completo cara, olha esse aqui o Suzano Oh perfeito deixa eu só estar tirando aqui aí calma aí e pronto galera o Suzano Oh perfeito mano, é muito bonito é muito, tipo é muito incrível mas eu já mostrei aqui essa addon pra vocês e vamos estar mostrando aqui a próxima addon, beleza? e em 4º lugar galera eu vou estar colocando aqui a addon mais importante de Naruto porque a mais importante? foi por conta dessa addon que começou a surgir um monte essa addon meio que revolucionou porque antes não tinha muitas addons de Naruto até chegar a Naruto Craft galera e eu estou mostrando aqui pra vocês a versão mais atualizada de Naruto Craft tipo, ela é uma addon feita pelo Melo é uma addon muito importante porque foi realmente por conta dela que começou a surgir várias addons famosas e boas de Naruto então tipo, meio que a Naruto Craft abriu os portões pra todo mundo fazer addon de Naruto, beleza? então cara, essa é uma addon incrível que todo mundo admira ela é sério, todo mundo admira e eu vou estar mostrando aqui pra vocês porque a Naruto Craft é tão incrível fora que a Naruto Craft tem uma coisa que eu gosto muito e eu vou estar mostrando aqui pra vocês então vou falar por que você gosta tanto de Naruto Craft? galera, eu vou estar mostrando muito isso aqui pra vocês tipo, de verdade meu eu vou mostrar aqui pra vocês o motivo da Naruto Craft ser muito legal galera, o motivo da Naruto Craft ser legal é que ela é cartunesca, galera tipo, olha isso esse aqui é o manto do Tencent Gun ele é cartunesco, galera tipo, é muito bonitinho é muito fofinho, cara é sério, eu achei a Naruto Craft muito fofinho, mano olha aqui o manto da Kurama é tipo, é muito fofo a Naruto Craft o modo dos sapos, galera olha aqui o Susanoo mano, olha isso o Susanoo é incrível, galera tipo, é muito incrível o Susanoo olha isso é bem incrível mesmo olha só esse manto da Kurama aqui, galera olha isso cara, é cara é muito fofinho a Naruto Craft muito fofinho fora, que se você jogar o survival da Naruto Craft é muito legal tipo, é muito legal você estar jogando o survival da Naruto Craft além dela ser uma addon bem difícil ela é uma addon difícil pra você conseguir fazer as coisas você consegue jogar no survival e tipo, ficando cada vez mais forte com os itens pegando item, craftando, etc porque todos os itens são craftados e tem muito modo, galera como você pode ver tem as coisas das biju tem os portais tem Susanoo e tem jutsu, galera muita addon não tem jutsu a maioria das addon não tem jutsu, galera e a Naruto Craft tem e eu vou estar mostrando aqui pra vocês alguns jutsu, galera que eu acho bem legal, tá? como você pode estar vendo primeiramente tem o Hazenga o Hazenga é batendo, tá, galera? você consegue assim, batendo tem esse daqui que você joga calma aí calma aí que eu vou jogar o jutsu aí, joguei um vou jogar o outro aqui, galera calma, aí, ó joguei outro jutsu como você pode estar vendo cara, e você vai jogando jutsu vai usando jutsu tá, prelo, explodi tudo e é bem legal tipo, é bem legal olha o tanto de jutsu que eu estou jogando as espadas também são bem cartunescas como você pode estar vendo as espadas bem da hora, galera então isso é uma coisa legal que eu acho da Naruto Craft o formato dela de ser cartunesco é uma das coisas que eu mais gosto é uma coisa que chama muito minha atenção porque eu acho muito bonitinho e diferente, tá ligado? tipo, toda addon de Naruto hoje em dia faz alguma coisa igual das outras a Naruto Craft não ela faz muito diferente, galera ela faz muito diferente as addons olha lá, a bola de fogo então, tipo, eu gosto demais de Naruto Craft pelo fato de ela ser esse modo diferente e olha que legal, galera eu vou estar expondo aqui algumas coisas pra vocês ó, no Momoshiki é, vamos ver se tem a Kurama aqui ou não está expondo não, eu sei que tem a Kurama, galera tá, vamos estar expondo aqui a Kurama vamos estar expondo mais algumas coisas tipo, bem aleatórias mesmo só pra vocês conseguirem ver que é bem bonito mesmo a Naruto Craft, galera olha aqui, ó esse aqui, ó o Momoshiki como você pode estar vendo essa aqui é a Kurama, galera tipo, mano é muito fofinho, cara olha essa Kurama que linda, mano é muito fofinho, galera olha isso que same olha o sapo cara, o Naruto Craft é muito fofinho, cara é de sério é muito fofo, mano eu gosto demais da Naruto Craft tipo, eu gosto muito, muito, muito eu vou ver aqui o que eu acho mais alguma coisa aqui é, aqui, ó o Son Goku, galera olha o Son Goku, mano tipo, é bem incrível, galera é bem incrível a Naruto Craft é muito fofinha e ela está em quarto lugar pelo fato de ela estar completa e pelo respeito, galera vocês concordam que a Naruto Craft tem que estar em quarto lugar? eu concordo muito, tá? concordo demais e eu quero saber o comentário de vocês, beleza? mas já que eu mostrei a Naruto Craft agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a Adam que está em terceiro lugar que agora começa o Top 3, hein, galera? então vamos lá que a próxima Adam está da hora demais galera, infelizmente eu vou estar usando aqui o vídeo do Arthur sem um como base porque a minha gravação bugou e eu não estou conseguindo gravar de novo porque deu ruim no meu gravador mas vamos lá que essa Adam está incrível e eu garanto que vocês vão se impressionar com essa Adam e em terceiro lugar, galera eu vou estar colocando aqui a Adam muito nova tipo, é uma Adam muito nova de Naruto é sério vocês vão se impressionar demais com essa Adam que vocês vão ouvir falar muito daqui pra frente vocês vão ouvir falar demais dessa Adam, beleza? que é a Adam Naruto Legends, galera cara, essa Adam é incrível vocês vão falar mas por que ela é tão incrível assim? porque ela trouxe uma inovação, galera ela inovou as Adam de Naruto ela vem com um sistema de personalização de personagens nenhuma outra Adam de Naruto tinha isso como personalizar cabelo criar seu personagem e etc fora que ela tem o seu menu de você escolher seu clã tem o modo história da Adam tem como você fazer as missões e ficando cada vez mais forte fazendo as missões, cara então, tipo é muito incrível essa de você escolher o seu clã essa de você fazer o seu personagem personalizar e o modo história então, cara essa Adam tá simplesmente incrível tá muito divertida de jogar vamos, Adam feita pra você jogar em survival e se você chamar um amigo seu vai ficar ainda melhor de tão incrível que é essa Adam e eu garanto que vocês vão ouvir falar muito dela porque daqui uns dias vai lançar a V2 dela então, cara tá, tipo muito incrível essa Adam, cara tá tudo bem bonito como os olhos as transformações as biju tá, tipo muito incrível essa Adam tá muito detalhadinha e, tipo é uma Adam nova então, ela vai abrir espaço pras novas Adam de Naruto porque ela já chegou com tudo ela já chegou arrebentando e eu sei que vocês vão gostar demais então, essa Adam só tem a crescer cada vez mais e você, Felipe você que é o dono o criador dessa Adam você tá de parabéns tem que bater palmas pra esse moleque porque essa Adam tá simplesmente incrível vocês concordam que essa Adam tá incrível? eu concordo demais mas muito muito incrível cara eu não vejo a hora de lançar a nova versão dela porque eu vou fazer vídeo eu vou jogar bastante em off em live porque tá bem legal, galera e eu acho que vocês vão gostar também e vocês acham justo a Naruto Legend estar em terceiro lugar? eu acho justíssimo e vamos pro top 2 ai galera eu tô até um pouco com medo de falar porque eu sei que vai dar polêmica vai dar muita polêmica esse top 2 porque muitas pessoas acham essa a melhor Adam de Naruto mas pra mim é o top 2 beleza? por pouco por pouco ela fica em segundo lugar mas não deixa de ser incrível mas vai dar polêmica porque em segundo lugar eu coloquei nada mais nada menos que Naruto Jedi 4 ai vocês vão falar nossa crazy como assim Jedi não é a primeira? ou muitos de vocês não conhecem de Naruto Jedi mas eu acho bem difícil pra quem não conhece Naruto Jedi é a Adam mais famosa de Naruto só isso simplesmente a Adam mais famosa e mais proclamada de Naruto cara se ela é tão incrível assim tão famosa tão proclamada é merecido é merecido porque Naruto Jedi é simplesmente incrível galera é simplesmente incrível porque você já tem esse seu menu que é a Noja Sinobi você pode tá comprando seus spins galera você pode tá comprando chakra é muito incrível você pode tá treinando olha aqui tem até esse negócio aqui do Jedi e também você pode tá treinando com o Gai Seisei pra conseguir os 8 supportões galera tipo bem incrível mesmo tem loja de jutsu que é a bancada pra você comprar os seus jutsus como você pode tá vendo galera bem incrível mesmo também tem a outfit galera que você pode tá comprando o seu outfit aqui bem legal ou você pode tá pegando spin pra você pegar sua Genkai galera como você pode ver no tempo Ketsurigun e cara é bem incrível a Naruto Jedi porque ela é muito completa galera tipo é sério a Naruto Jedi é completíssima se eu vir mostrar aqui pra vocês galera ela é muito linda também vou tá mostrando aqui o Tensei Gun o Barion e olha que eu tô na versão light até a versão light dela consegue ser incrível consegue ser tudo bonito eu vou mostrar o Susanoo cara é tudo muito incrível na Naruto Jedi pra você que joga guerra galera pra mim Naruto Jedi é a melhor pra guerra é a melhor porque você consegue farmar rápido e fácil então é bem legal e você consegue fazer tudo no survival galera por isso que ela é tão incrível se liga olha esse modo do Tensei Gun galera essa daqui é o modo da light então da light é assim mesmo tá ligado vai ficar um pouco mais leve porque Naruto Jedi é uma ala um pouco mais pesada olha aqui o modo Barion galera tipo bem bonito mesmo como você pode tá vendo tem aqui ó olha isso o modo Jinchurik dos 10 caudas cara é muito da hora tipo não tem o que falar da Jedi olha isso que bonito galera até na versão light ela consegue ser bonito cara a Jedi ela é incrível é incrível sempre vai ser incrível não tem o que falar da Jedi a Jedi é incrível galera ela é incrível tá ligado a Jedi foi feita pra ser incrível e eu fiz uma review completa uma não eu fiz várias reviews completas da Jedi essa Adam não tem o que falar galera não tem o que falar dessa Adam tá ligado não tem nem o que falar porque tipo é uma Adam muito da hora é uma Adam muito completa muito grande eu vou tá mostrando aqui pra vocês alguns paus olha isso as espadas galera é muita coisa a Jedi tem muita coisa galera olha isso olha essas espadas aqui o bastão do terceiro Hokage a foice do Hidan essa aqui é a arma do Jedi olha aqui as armas dos outros Suki galera se liga mano muda de forma e cara é tudo muito incrível na Jedi tá ligado como eu falei não tem como o Jedi nunca erra cara você sempre vai esperar algo incrível vindo do Jedi sempre sempre não importa você vai esperar algo incrível vindo do Jedi vou mostrar aqui algumas das coisas pra vocês pra ver que eu não tô falando de boca pra fora que o Jedi simplesmente é incrível galera olha aqui as roupas cara eu vou tá mostrando algo muito legal vou mostrar isso aqui também pra vocês eu vou tá mostrando esse Sharingan aqui especial aqui pra vocês esse Sharingan e também eu vou tá mostrando outros Spaws galera calma aí que eu vou mostrar alguns Spaws aqui pra vocês bem incrível calma aí Jube Matatabi Sobu Kurama tá Senju Uchiha e é isso tá galera olha aqui Hirai Shin você consegue se teleportar calma aí você tem que ter junto só desce chakra e toma calma aí Hirai Shin e me teleportei tá ligado olha o manto do Hokage galera é bem HD é bem HD as roupas do Jedi todas são bonitas as roupas da Jedi todas são bonitas bem da hora isso aqui galera olha isso modo Deus do Tsutsuki de Boruto pra quem acompanhou você clica no Shift e pronto um Deus surgiu galera e você vira o modo Deus do Tsutsuki bem da hora mesmo também tem o MK olha isso o MK você solta até a Bijudama lá calma aí tem que ter 80 de chakra vamos juntar 80 de chakra vocês vão ver aqui a Bijudama rapaziada tipo é muito incrível a Bijudama então vai lá a Bijudama olha o tamanho da Bijudama e olha o estrago que ela faz galera tipo bem grande soltei aqui o Jubi soltei aqui o Matatabi galera como você pode tá vendo soltei o Isobu vou soltar a Kurama aqui pra vocês ó bem incrível e galera eu quero mostrar aqui pra vocês a última coisa que eu vou mostrar é esse daqui galera o Kamui cara mano o Kamui é muito incrível do Jedi é o melhor Kamui não tem como é o melhor Kamui se liga Kamui toma agora vai pro Kamui galera é muito incrível o Kamui da Jedi galera sério vocês não vão se arrepender jogando Naruto Jedi não tem como se arrepender demora um pouco pra carregar e pronto eu tô aqui no Kamui pra quem assiste o Vice Maker galera é o rolê do Kamui cara é o rolê do Kamui como você pode tá vendo lojinha do Kamui olha ali tem aqui um negócio pra você pegar biju tem umas coisas ali tem o bancada do Guru Guru galera olha que incrível a bancada do Guru Guru que você consegue pegar algumas coisas aqui e também galera tem aqui uma referência ao Vice Maker galera olha aqui união sinistra e por isso a Naruto Jedi fica em segundo agora eu sei que vocês sabem quem vai tá em primeiro mas eu vou mostrar pra vocês tá galera eu sei que 90% de todos vocês sabem qual é essa Adam que eu coloquei em primeiro lugar e pra mim não tem como deixar ela de fora e não tem como não deixar ela em primeiro lugar que é realmente a melhor Adam de Naruto na minha opinião de qual Adam eu tô falando nada mais nada menos de Naruto Storm P4 galera porque mano essa Adam é simplesmente incrível agora nessa nova versão tem esse menu que ainda não tá completo mas você aperta shift você consegue tipo acessar a lojinha tá ligado e consegue vir acessando o cabelo e etc então cara é bem incrível mesmo essa nova versão da Storm e galera por que mano olha isso galera se você apertar o shift duas vezes se liga você abre esse menu você clica start e vem clã você pode estar escolhendo o seu clã galera tipo clã o tira como você pode estar vendo aqui clã o tira já libera o estilo fogo e toma aqui ó sharingan tá ligado e você vem aqui galera olha isso aqui spin você vai girar o seu spin galera agora se liga isso que massa pronto peguei um elemento aqui agora ó galera olha que incrível galera tipo mano vocês vão falar tá você pegou o elemento mas calma calma tipo essa Adam é muito incrível galera tipo não tem como não tem como essa Adam é incrível e ela é tipo bem da hora galera ela é bem da hora mesmo tá ligado já era aqui galera aqui eu pego aqui toma ainda não né calma 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 então eu vou precisar de mais XP pronto aqui liberei galera com XP você vai liberando seu jutsu se liga jutsu esse aqui é o shuriken flamejante e o jutsu bola de fogo se liga você faz até a oposição da mão e toma bola de fogo galera mano é muito incrível essa Adam cara é muito incrível fora que se liga galera tem o modo missões galera que olha isso aqui olha o tanto de missão que tem galera Naruto clássico Naruto clássico Naruto clássico Naruto Shippuden Naruto Shippuden e Boruto é muita missão tá ligado você vem aqui e você consegue ir fazendo as missões aí você vai fazer deixa eu só pegar alguma coisa pra matar mais rápido aqui mesmo vou tá pegando aqui já era acho que essas katana aqui vai fazer vai matar os Edson bem mais rápido galera vamos tá aqui já era matei e eu vou liberando outra missão galera como a gente tem ali no chat agora aqui eu libero outra missão galera bem legal eles vão falar tá mas e aquilo dali de biju galera de biju é fácil é muito fácil olha aqui como você pode tá vendo tem nove biju você vai liberando conforme você for fazendo a missão e você só vai poder ser o Jinchuriki de uma biju tá ligado então tipo se você liberar o Shukaku escolher ele você não vai conseguir ser o Jinchuriki da Kurama ou do Son Goku e etc então galera escolhe bem qual Jinchuriki você vai querer ser você só vai poder escolher uma vez então é bom você ir fazendo o modo missão beleza e galera também tem outras coisas bem legais como esse daqui o Rank como assim Rank conforme você for fazendo a missão você libera Genin Chunin Jonin e Kage que é quando você zera o jogo então cara é uma Adam muito incrível e muito completa e por que essa Adam se destaca tanto galera além dela ser muito bonita tipo é sério ela é muito linda ela é muito linda eu vou estar mostrando aqui pra vocês eu já fiz a review dela completa tipo diversas vezes ela é muito linda galera ela tem muita coisa tipo olha isso ela é cheia de coisa cara é imensa se eu for pegar e fazer um vídeo mostrando tudo da Storm vai dar um vídeo mais de uma hora certeza que vai dar um vídeo mais de uma hora porque tipo é muito grande realmente a Storm é muito grande galera vou estar mostrando aqui eu estou usando o do Sasuke e eu estou usando o modo Indra tipo tem muita coisa é sério a Storm é muito cheia é muito cheia calma aí que eu vou estar mostrando aqui mano olha isso tanto de coisa que tem na Storm olha isso bio sharingan que já é da Adam tá ligado olha aqui o modo Kurama bem lindo tem isso aqui você está usando aqui a Kurama bem da hora o avatar da Kurama bem massa mesmo tem isso aqui que é o manto que está meio bugado por conta da versão tem isso aqui galera olha aqui toma areia de ferro como você pode estar vendo tem aqui o Susanawa perfeito galera tem também aqui o Susanawa de Indra mano é muito incrível galera tem Sengan muito lindo tem Sengan e também tipo o Bill mano olha isso o Byakugan com o Sharingan tem muita coisa que ele mesmo cria o Hideki cria muita coisa o Hideki é muito criativo galera e uma coisa que a Storm se destaca além desse modo história incrível que o modo história realmente incrível é no Jutsus como assim no Jutsus galera tem muito Jutsu sério tem tipo muito 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 Jutsu a Storm se destaca muito no Jutsu se liga olha aqui o Hazen Shuriken galera como você pode estar vendo aqui ó toma aí ó tem aqui a marionete galera aqui a marionete fica aqui com você tá ligado tem aqui o Hazen Gun olha isso olha isso Hazen Gun mano tem o Shidori galera bem da hora mesmo cara é muita coisa dragão de água aqui como você pode estar vendo tem o dragão de água tem olha o corte de vento tem estilo raio mano tem muita tem muita coisa tem muito tem muito Jutsu tem mais de 30 Jutsu tem mais tipo de 100 missão tem muita coisa então com certeza Naruto Storm PF fica em primeiro lugar e eu quero saber se vocês concordam com essa lista beleza porque a lista chegou ao fim finalmente mas rapaziada o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se gostaram clica no botão de gostei se não for se inscreva no canal ativa o sininho pra estar ajudando muito obrigado a todos comenta aí sua lista valeu falou e tchau fui até o próximo vídeo é nóis tchau